A CIDADE NO BRASIL 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 Ai, ninguém vai falar nada, só eu? Vamos cantar mais uma música e a gente conversa mais uma sequência. Tá bom. 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 Ain't no mountain high enough Ain't no mountain low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you Don't you know that there ain't no mountain high enough Ain't no mountain low enough Ain't no river wide enough To keep me from getting to you, baby To keep me from getting to you, baby Tears are on my own E 100 mil inscritos 100 mil... Ah, yeah! Comemoração de 100 mil inscritos no nosso YouTube Muito obrigada a você que se inscreveu E se você não se inscreveu ainda, tá aí uma belíssima oportunidade Quem se inscreveu hoje vai ganhar um prêmio Guys, we hit over 100.000 subscribers on our YouTube channel And we have you to thank And if you haven't subscribed yet, please do Because we can't do this without you Yes! So... Alguém mais quer dar algum recadinho, gente? Milken Blues Club, de repente, o nosso Leandro Lopes da Gaita Ok Milken Blues Club é um clube Que aqui tem um QR code que eu acho que tá aqui no Pé da Zia É isso? Para o Pé da Zia Isso, aqui você pode escanear com seu celular E acessar o clube Que é um clube exclusivo, gratuito Digital Digital, né? E lá tem os lançamentos Você sempre fica informado quando estamos ao vivo, né? Você tem a opção de se incluir no WhatsApp Sim, quem quiser receber pelo WhatsApp pode também se inscrever lá pelo clube Ou você coloca o e-mail ou coloca o WhatsApp E você sempre recebe tudo pelo e-mail ou pelo WhatsApp Os vídeos exclusivos, os vídeos sempre recebem O pessoal do clube recebe antes da gente publicar E tem as nossas playlists do Spotify também Quem quiser seguir lá Cada um de nós fez uma lista Para o pessoal poder ouvir Sim E só para complementar aqui a informação do Milken Blues Club Se você tá vendo, por exemplo, pelo celular ao vivo E não tem como fotografar o próprio celular É só entrar no Google lá Milken Blues Club Vai aparecer lá, você se inscreve e recebe as nossas novidades Sempre em primeira mão Os vídeos sempre chegam fresquinhos Antes pra quem está no clube da Milken Blues Então se inscreve lá, não perde tempo Para aqueles que não falam português Nós temos o Milken Blues Club Que você pode acessar no QR Code At my foot Aqui, eu acho E aí 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 last live of this year. Exatamente, o que a Zia falou. Hoje a gente está fazendo, está usando um set de músicas mais votadas lá dentro do clube. Então você pode fazer isso, por exemplo. Pode se inscrever para estar aqui, ao vivo, com a gente, no estúdio. Então, gente, eu não sei o que você está esperando, cara. Vai lá e se inscreve logo. Então, vamos continuar? Vamos continuar? Ah, vamos ler comentário? Ou depois? Vamos ler comentário. Ai, gente, eu estou me sentindo muito apresentadora. Gustavo Gralac, na expectativa aqui em Ponta Grossa. O Gladson Magno disse, vou estrear minha TV de 60 polegadas ouvindo essa Turma Nata 10. Ah, Black Friday! É, Black Friday! Abraço aos fãs que já estavam aguardando antes de começar. Esse foi um recadinho da nossa queridíssima equipe, de uma pessoa. Flávio Veras, Mauro Maquion, Ney Dilei, Dilei, Álvaro Fogliato, Fogliato, Maicon Breuer, Marçal Vargas e Paulo Marinato. Muito obrigada por estarem aí esperando a gente entrar. E abraços internacionais, international fans. We want to say hello and thank you to... Medj Anas Budanga from Morocco, Edgardo from Chile, Harvey from Mexico, Diego from Argentina, Ricky from Colorado, where I was born. Peace, Ricky. Yup said Turkey. Frank from Montana, Humberto Italia, and Michael from Vienna. Oh, and Jorge from Panama. Jorge. Polônia e Canadá também tem gente ligada mandando beijos pra banda. Beijos pra vocês. Hey, Polônia e Canadá. E gente pedindo show no Sudeste. Como contratar a Milk? Então, se você entrar no clube, você consegue um acesso ao nosso WhatsApp e fala com aquele rapaz ali. Mas só assuntos profissionais, meninas. Nada de assédio. Nada de assédio. Não nesse número. Ele passa o particular se ele quiser, tá? Então, vamos continuar. Depois a gente lê mais. Tchau, tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Me dream, keep me growing stronger You're the one that saved me Sad is my song When you believe on things And you don't understand Then you suffer It's a verse, it shows and blue Yeah Various superstitions Nothing more to say Various superstitions Detail on his wing Sonny Bonhoeffer Broke down the canvas For seven years of error Oh, oh, oh That's new, yeah When you believe on things And you don't understand Then you suffer Oh, oh, oh Some auditions everywhere Yeah And you have That's new Yeah Well, that is the So As you are And you might 九走了 Oh Bring All Show Música 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 É uma que tem vídeo já no YouTube, tá? Muitos pedidos, a gente vai fazer essa música. Essa foi a mais pedida, lá no clube. A Happy and Blue? Não, a Do It. A Do It a gente vai fazer, tem certeza? Ah, vamos fazer a Do It. E seja o que Deus quiser. Música 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 Vamos lá. Vamos fazer mais uma antes? Ou vamos ler comentários? Vamos fazer mais uma antes. E aí Where would you be now? Oh, no! And I ain't an only symbol Inside there's such a freak Gonna keep on pushing, mama You know I've been running late You don't love Where would you be now? I know, yeah Don't love Push the phone, Ligeru! Ma, 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 ma. Of the hill and north-sand-rocks Southern Central Freight Gonna keep on pushing, mama You know they're running late Without love Where would you be now? Música Não, 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 não Ooh, where would you be now? 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 Ooh, who 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 would you be now? Yes, I am. Yes, she's prego. There's a baby coming. And it's a girl. And her name is Maria Floor. Or Maria Flower. Mary Flower. Então vamos continuar com uma das músicas mais pedidas também Jucão vai tocar essa música e cantar pra nós Mustang Sally Yes Bora lá Mustang Sally I guess you're bad as low You're Mustang Down Must tell you it's time my baby Who cares you about as low You're Mustang Down Running all over the town Cause you're bad as low You're Mustang Down All you've got to do is ride around Sally Ride, Sally, ride All you've got to do is ride around Sally Ride, Sally, ride All you've got to do is ride around Sally Ride, Sally, ride All you've got to do is ride around Sally Ride, Sally, ride Running all over the town About to put your big back feet on the town guitar solo Disability Tchau, tchau. 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 Valeu. Obrigado. Wilson Pickett Mustang Sally para vocês. Me aplaudam. Estou brincando, gente, não é? Uma palma. Não merece, né? Tchau. 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 Eu lembro que você é uma vez que eu fiz Não pense que eu fiz Eu sei que você tolda, baby, que você fez a tree E você viu por mim E show a flor, oh meu baby Mas eu sou uma mãe Por que eu sou a flor E eu não, baby People always told me Be careful what you do Não se torna com a girl's heart Música Psycho kid, I guess you say Fa, 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 fa Better run, 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 run away Oh, 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 oh Psycho kid, I guess you say Fa, 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 fa Better run, 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 run away Oh, 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 oh Ay, 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 ay The Billie Jean is not my lover She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son She's just a girl who claims that I am the one But the kid is not my son I'm gonna say Psycho kid, I guess you say Fa, 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 fa Better run, 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 run away Psycho killer, kiss kiss sad Run 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 run, run run away She says I'm the But I can't, he's not my song Uh-uh-uh Uh-uh-uh Obrigada, gente! Agora você vai ter que fazer o pavarote para todo mundo! Não, não, já fiz! Ai, meu Deus do céu! Vamos lá! Vou fazer mais uma, depois a gente lê! Eu vou fazer mais uma, depois a gente lê! My love has come along My lonely days are over And life is like a song Oh, yeah, yeah, yeah At last, the skies above are blue My heart was wrapped up in clover The night that I looked at you I found a dream A dream that I could speak to A dream that I can call my own I found a thrill I found a thrill To press my cheek to A thrill that I never know And you, when you smile And you, when you smile At last At last And you, when you smile And you, when you smile Or call me Or call me Or call me No water I'm alive Não, 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 não And you, when you smile Yeah, 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 yeah 2 seasons3 Thank you! Thank you! Take a look! Muito bom! Vamos ler. Vamos lá. Benny Bass. Benny Bass sempre manda mensagem pra gente. Boa tarde, banda! Já pensaram em incluir instrumentos de metais na banda? Não, mais gente é mais incômodo. Não, brincadeira, imagina! Então, a pergunta foi, nós pensamos em incluir instrumentos de metal na banda? E esse é o caso em que o Eduardo disse, mais o mais o mais o mais. Então, acho que não. Acho que ele não gosta muito da gente. Acho que ele não gosta muito da gente. Não é você, a gente, apenas a gente. Mas o Leandro diz que seria interessante fazer, de repente, um fim de ano. Um especial. Ah lá, Roberto Carlos. É uma ocasião especial. Mas seria uma coisa interessante fazer, fazer um especial com alguns instrumentos de metal, instrumentos, brass. Mas é legal, a gente gosta. Tem várias bandas aqui de Curitiba que fazem isso, que são muito boas. Vamos lá. Essa é uma pergunta para o Vicente. A Aline já teve algum desejo de grávida? Galera, mandando muitos parabéns. A Aline já teve algum desejo de grávida? Tipa laranja com sal. Tipa laranja com sal. Eu não tive muitos desejos. Isso foi uma obsessão por um tempo, mas já passou também, né? Ah, isso é um amor, gente. Não tive muito, não. Não. Oh. Eles estavam perguntando se a Aline, como mulher pregada, teve algum desejo específico. E eu acho que ela teve um período pequeno em que ela estava querendo orangas e sal. e a Aline já teve um pedido. Isso parece desculpa. Não, não. Não, não. Vamos continuar, por favor. Você gosta? Eu amo. É mineiro, gente. Então, Internacional, Peter Hansen, ou Peter Hansen, congrats, da Noruega. Obrigado. Val diz, congrats. Lino Galancho, Galancho, de Torres Vedras, Portugal. 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 Eu não sei o português. Portugal. Tá. Adoro ouvir vocês. Thank you. Thank you. Pavel Munoz. Saludos desde Madrid. Amo o seu canal de YouTube. Se você está no clube. Kumar Abishek. Yeah. Kind of music I like. Thank you. Eu imaginei ele falando assim. Ila. Hello from Hungary. Hello, Ila. Ila. Tá. Vamos ver os fãs que estão curtindo o som no Domingão. Morato. Odil Pereira. Leandro Monteiro. Daniela Félix. Nelson. Bonito nome. Leandro. Frank Van Beaver says, Super, I have a lot of fun listening to you. Keep up the good work. Thank you. Oh, The Mechanicals Classical Rock. Fantástico. Somos fãs dessa grande banda. Grandes artistas do nosso país. Quase todos do seu país. Estão pedindo outra brick na rua. Espere por isso. Espere por isso. Vamos continuar? Vamos continuar? Sim. Vamos continuar. Vai, que se, Linz. O que é isso? 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 É isso? O que 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 é isso? mundo da Milk and Blues. E vamos estar sempre mais perto lá dentro do clube. Sim, quem fez esse clube foi o Leandro Lopes da Gaita. Todos nós. Não, só você. Gente, eu vou apresentar a banda rapidinho para quem não nos conhece. Quem chegou, de repente, apareceu aí na live. Ali no baixo, nós temos o nosso galã, Eduardo Machado. On Bass, Eduardo Machado. É com ele que você vai falar pelo WhatsApp se você precisar contratar a banda. Ele é o seu homem se você quiser nos contratar, para que você possa falar diretamente com ele. Aqui atrás, na bateria, nós temos Piatã Sphire. On the drums, Piatã Sphire. O cara mais quietinho e mais bondoso que vai passar pela sua vida. E quem temos aqui é o Leandro Lopes. Da Gaita. Da Gaita. On the harp. On the harmonica. Da Gaitista do Brasil, desculpa. Leandro Lopes. The best Gaitista. The best harmonica player in Brazil. É, mais ou menos. Há controvérsias. Ah, não, há não. Aqui do meu lado, nós temos no merchan, no charme, no cabelo comprido e na graça, Tiago Juk. On the electric guitar, Tiago or James Juk. Você não traduziu tudo o que ela falou? Oh, the charming, long-haired guy on the guitar. Aqui, ao meu lado, nós temos importada de Miami, diretamente para o Brasil, diretamente para os palcos de Curitiba, Fabrizio... Mentira! Zia Leme. E aqui nós temos, de Miami, Fabrizio Leme. Ela chamou dos joelhos, nos vocais, Aline Mota. Só? Precisa mais? Precisa! On vocals. Aline Mota. Mota. Ah, daí, tá bom, então. Ann Maria Floor. Mary Flower. Muito obrigada, gente, imagina. Então, essa é a última live do ano. Queria dizer, queria agradecer a todo mundo que esteve durante todo esse ano com a gente. Foi muito importante. Foi um ano de muitas mudanças. Um ano de muitas coisas novas e só acrescentou para a gente, como banda, como pessoas. E esperamos que, ano que vem, você esteja aqui de novo, participando e mandando mensagem. E é isso aí. E agradecer mais uma vez, Aline. Nós atingimos a marca de 100 mil inscritos no nosso YouTube. Isso é muito legal, porque a gente investe muito nisso. Então, é um número bem bacana, bem expressivo para a gente. A gente está muito feliz. E a gente agradece do fundo do coração, com todo o carinho da Milk & Blues, a você que se inscreveu, que compartilha nossos vídeos, que assiste nossas lives e nossos vídeos que a gente sempre está lançando. Em breve terão novidades, vídeos novos que a gente está preparando aí, com uma estética bem bacana. Já já vai rolar. Quem está ligado aí, quem está inscrito, principalmente quem está no Milk & Blues Club, vai receber em primeira mão estes vídeos aí. Que está no pé da Zia. Pé da Zia ou no Google. Você não vai esquecer disso nunca. Manda ver. A Zia tem que tatuar um QR Code no pé. Eu tenho que condensar cinco minutos de falar em inglês. Ok, so we want to thank everybody. It's been a great year for us. This is our last live of the year, maybe, probably. I'm speechless, because you guys have helped us reach our goal of 100,000 subscribers on our YouTube channel, and without you, this would not have been possible. So we want to thank you, and if you haven't subscribed or signed up for our Milk & Blues Club, which is at my foot, please do, because we want to do more for you. And thank you everybody here in our private audience. If you are part of Milk & Blues Club, this could be you in our next live session. We want to thank Click Audio Works, which is the best recording studio in Curitiba, Paraná, Brazil. Thank you, Paulo Bueno and his assistant, Eduardo, for making all of this happen. and our cameraman, Vicente, Brazil, and our, what's her position called? Okay. The person who is in charge of sending us all the comments and doing makeup in Leticia Lesinowski. Yeah. So, thanks, everybody. We're so grateful. So we're going to play this last song for you guys that is one of the most requested from the Milk & Blues Club. So this is just for you. We're going to ask you this song, Juke. Let's go, then. It's serious. A hug to everyone. We have few places here in our plate, so, who knows, in the next one, you will receive a invitation on your WhatsApp. Who knows, if you're part of the club, I don't know. It's it, guys. Until the next one, until the next one, probably. And there's a lot of new things out there. There's a comment on that. There's a comment on that, Alieta. There's a comment on that? I think it's right. I think it's right. No. De quem? Vamos resolver isso aí. Aqui, oh. Aqui, oh. Okay. So, okay, hold on. There's, there, 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 there. There are more comments here that are very important to us. All of your comments are. It says, um, from Rasputin, from Turkey. Tiago, I want to ask you a question. Are you the Alex de Souza of the guitarists? You are awesome, man. Alex é um super craque curitibano muito querido na Turquia. Você é o... Ah, o Alex, Alex? É, você é o Alex de Souza? Hã? De guitarristas? Ah, entendi. Você conhece? Não conheço. Mas vou pesquisar. É, eu achei que era o jogador de coxa. É o jogador de coxa? Ah, o Alex. Sim, claro. Mas não é, porque não é o Alex de Souza. Ele é o Alex. Ah, sim. Ah, entendi. Ah, vou entender. É uma analogia. Legal, entendi. Sim, nós conhecemos o Alex. E realmente ele é um craque. E realmente o Ju que é um craque também. E realmente eu gosto do coxa. Então, olha lá. Muito obrigado. Nossa, como a gente é confuso. Márcio Caldas, vocês tocam em algum bar, pub, regularmente? No, no, no. Não, agora a gente só toca aqui para vocês. Mentira, a gente faz evento também, bastante evento. E, eventualmente, a gente toca em algum bar. Mas é bem raro isso acontecer. Mas a gente está aqui. Para vocês. Mário Ju, pai e mãe do Tiago, curtindo aqui em Itarerê, São Paulo. Vocês são demais. Salve para Itarerê. Itarerê. Querido papai e mamãe, um grande beijo para vocês. Amo vocês. Fiquem na paz em Itarerê sempre. A Ana Spire... Está que linda. Desculpa, Ju. Sorry. A Ana Spire escreveu... Sou muito fã desde o início. É a tia do Ju. Caio Torrente. Não, a tia do Pi. Caio Torrente. Sou fã desde 2012. Obrigada, Caio. Caio, amigão. Já veio várias vezes para Curitiba assistir a gente. Galera do Brasil em Angola assistindo tudo junto. Estou. Galera dos Amazonas, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Juvevê. Muito longe. Calma, calma, calma. Vamos lá. Tem uma galera do Brasil lá em Angola assistindo a gente, todo mundo junto. Muito obrigada, gente. Aí tem uma galera do Amazonas também que está mandando mensagem ali. De Minas também. Do Espírito Santo também. Do Rio Grande do Sul também. E do Juvevê. Aqui do lado. É isso. É isso. Ah, o Juvevê é o Rick. Gente, então é isso aí. Vamos para a última música, a mais pedida. A top. E até a próxima. A gente se vê por aí. A gente se vê por aí. Música Música I've been waiting on the hall I've been waiting for your call While I miss you Música I've been waiting on the hall I've been waiting for your call While the forward rings Música I've been waiting for your call Música Everybody waits so long Música I've been waiting for your call Música 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 Legenda por Sônia Ruberti